Olá, estudantes do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Nós somos as professoras da disciplina Biologia Geral, que vai ocorrer durante este semestre. Gostaríamos de dar as boas-vindas e desejar a vocês um ótimo curso. Eu sou a professora Cristiane Maté, do Departamento de Bioquímica da URGS, e vou iniciar a disciplina com o tema Origem da Vida. Também conheceremos as células e suas estruturas moleculares. Eu sou a professora Maria Flávia Ribeiro, do Departamento de Fisiologia da URGS, e sou responsável pelas quatro semanas seguintes, quando vamos estudar o corpo humano e seus sistemas, os mecanismos de controle fisiológico e alguns princípios que se aplicam também a outros animais. Eu sou a professora Vera Maria Traes Trindade, do Departamento de Bioquímica da URGS, e vou ministrar os conteúdos sobre nutrientes, enzimas e metabolismo de carboidratos. E nas últimas semanas, eu vou completar os conteúdos da disciplina, abordando o metabolismo de lipídios e de aminoácidos. Também estudaremos conceitos de biologia molecular e os princípios da genética. Espera-se que ao término dessa disciplina, você seja capaz de entender princípios básicos da biologia e de integrar esse conhecimento no corpo humano como um todo. Estes conteúdos serão a base para que vocês possam acompanhar outras disciplinas e aprofundar seu conhecimento sobre a biologia. Vocês terão atividades para realizar em todas as semanas, todas à distância, e uma avaliação presencial na última semana. Essas atividades valem nota, conforme vocês podem ver no plano de ensino. Não se preocupem, todas as atividades estarão indicadas no Moodle. Nós, professoras e tutores, estaremos à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. As dúvidas sobre o funcionamento do Moodle serão esclarecidas pelos tutores nos fóruns técnicos. Além disso, teremos fóruns de discussão, onde vocês poderão trocar ideias com os colegas, tutores e professoras sobre os assuntos estudados. É importante que vocês possam ter uma boa base para aprimorar suas habilidades docentes com seus futuros alunos. Nossa expectativa é que vocês se apaixonem pela biologia como nós somos apaixonados. e que esses conhecimentos possam ser desenvolvidos ao longo do curso. Nos encontramos no Moodle. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto